O comitê executivo da FIFA decide hoje em Nova Iorque as propostas de distribuição das 32 vagas para a Copa da França em 98. O presidente João Avelange tem um projeto em votação. Eu apresentei a eles a seguinte proposta. 15 vagas para a Europa, 4 para a África, faz 19, 4 para a América do Sul, 23, 3 para a CONCACAF, 26, 3 para a Ásia, 29, 1 para a Oceania. Temos 30 vagas. O campeão e o país organizador, 32. Isso significa que o Brasil então não precisará disputar a eliminatória. O senhor não pode trocar um princípio que já está estabelecido. E isso não vai ocorrer. Qualquer outro que tivesse sido campeão teria os mesmos direitos como tem tido até agora nas 15 Copas do Mundo que se jogaram.